Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com a Suits E o bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft E eu dessa vez trago pra vocês mais um episódio da nossa série Aventura em Dupla na companhia da gente Fala aí a gente Fala galera, gente de Plurinário, estamos continuando aqui e eu te mandei, eu devolvi a escova, tá? Muito obrigado, eu preciso comprar uma Eu fiquei tentando entender o que era isso agora que eu vi que era a escova E galera, se você não assistiu o episódio anterior, vai estar aqui na descrição do vídeo o canal da gente Foi lá, passa lá pra estar conferindo, foi muito fera mesmo E vamos então para os objetivos deste episódio Bom, vou pegar aqui o Iron, porque eu quero fazer um teste Aqui o Iron, beleza Só que antes de fazer esse teste, nós vamos ter o trofeirinho, meu maridinho Que coisa bonita Tudo bom? A família ficando maior E gira, e gira, e gira Uh, gira, girando É o menino Uh, assim, surtura, sequência Caraca, vai se chamar Fritz Vai ficar Fritz, Fritz, Fritz Nome dele é Fritz Nervoso, Fritz, Fritz, nervoso Vou apresentar, olha o seu filhinho, Fritz nasceu Tá curtou, tudo bom? Tudo bom Vamos, vamos embora Outra coisa que eu quero fazer é vir aqui na loja de lanchonete E ver se tem receitas novas, galera Eu tô afim de cozinhar mais, eu gostei dessa paradinha de cozinhar Muito legal Muito legal Vamos vir aqui Tô chegando aí também Vamos ver se tem alguma coisa nova Uma hora da tarde, mulher O jantar já tá pronto Você tá muito rápida Receita de sanduíche Uh, peguei Aí sim, nossa, faz um pra mim lá Nossa, deixa eu ver como é que faz Peraí, vai aparecer aqui Sanduíche, pão e ma... Ih, como é que faz maionese? Não compre esses alimentos aí, tá? Nossa, muitas coisas Não dá pra comer, né? Vai ter que achar... É, dá pra comer, mas é horrível Acho que a maionese tem que fazer igual ketchup Vai precisar de... Nossa, é muita coisa, ó Deixa eu ver É... Maionese, pepino, tomate, cogumelo E eu não sei o que que é o outro Como é que tá o nome? Nossa Não dá pra ver o nome Ovo cozido Acabou de aparecer aqui É que fica, tipo, girando, girando, girando E... Ó, apareceu outra Ah, não, sanduíche Sanduíche não quero, não Isso aqui vai ser bem difícil de fazer Eu não tenho maionese Eu não sei onde que vende Ou acho que você tem que achar a receita da maionese pra fazer ela É, porque eu tenho a receita do ketchup Então provavelmente é uma receita também É legal Isso e ruim ao mesmo tempo, né? Mas é interessante É bem difícil, é bem difícil Bom, galera, é o seguinte Lá no episódio do A Gente Eu comprei algumas sementes de batata doce Só pra manter mesmo a plantação A gente não tá precisando de dinheiro mais, né? Ninguém sabe do dia de amanhã Então vamos fazer o seguinte E outra coisa Hum Vai que pra maionese você precisa de alguma coisa aí Então, aí eu vou plantar batata doce Que é o que nós temos Ah, verdade Então acho que eu vou pegar as outras coisas também Pega tudo por garantia, melhor Sim Eu vou... Ai, eu plantei aqui um negócio sem querer Meu Deus do céu Tá, tudo bem Vamos lá Beleza Olha, esse daqui Aí Vem pra cá, regador E vamos lá Eu peguei aqui Deixa eu ver Eu peguei muito Eu peguei 15 15 de batata doce Nossa senhora Uma aqui Outra aqui Daí pula um Agora tem que saber Plantar essa de novo, né? Foi muito tempo É confuso Abóboras Abóboras A pior que abóbora no início foi confuso Depois que a gente organizou Ficou de boa Verdade Ó, essa parte aqui também Tem mais 5 só Então vou fazer o seguinte Deixa eu quebrar isso aqui Ih, ali vai dar ruim Acho que vou fazer assim Ó Dá Aí sim, vamos lá Conseguiu? Consegui Nossa, tô com fome Não é tanto, céu Tem alimento? Tenho Mas morrendo aqui Senhor do céu Caraca, lembra que eu juntei um monte de árvore pra cortar E a gente conseguiu fazer as paradas e tudo mais? Aham Acho que eu nunca mais vou cortar aquela árvore Ficou tão bonita ali Deixa eu ver como é que ficou Deixa eu só plantar aqui o último Depois eu venho aqui e molho, galera Vamos dar uma olhada Nossa, ficou uma árvore gigante Sim, mó estilosa Vou testar meu machado Não Tá zoando Ate soa, né? Ficou bonita com esse tema do outono Eu vou arrumar a casa do relógio vareiro Ah, beleza Eu vou colocar meu borrifador aqui no meio, galera Vamos ver se ele vai fazer um trabalhinho bom aqui, ó Ah, eu tenho que encher o balde de água Ah Deixar claro Eu tô arrumando só porque eu vi que é amigo do Eduardo e ele é gente fina Porque o pai dele é chato pra caramba, meu Deus Sim, o pai do Eduardo é chato, viu? Não queria falar nada, não Mas ele é bem chatinho Não ajuda em nada, só reclame que invadiu nossas casas Verdade Olha só, galera Ajudou pra caramba o borrifador Caraca Molhou metade de cada plantação Oi, sim Nossa Ah, fechou aqui já Então eu vou fazer o seguinte, galera Ah, eu vou Ah, o carinha também Ah, é Fechou lá, eu acho O minerador Ou o ferreiro Que troca as paradinhas Ah, ele fecha as quatro E não abre na quinta Exatamente Eu vou ver uma coisa Se vai dar certo, galera Que eu tava testando nas vacas Já tem um tempo Que eu não tiro o leite delas Eu vou ver se elas vão dar leite maiores pra gente Que eu vi que muitos de vocês Estavam dizendo nos comentários Que era pra deixar um pouco uns dias aí Elas sem Sem cuidar Sem pegar o leite, no caso, né Sem coisar o leite Vamos ver Entregue o leite grande Comigo não deu certo, não Não deu certo, não Leite grande Elas não querem dar leite grande Elas disseram que estão de greve Não, o pior de tudo Elas não dão leite grande Mas tá comendo mais que não sei o que Meu Deus do céu Pois é A comida dela já tá sendo mais cara que o leite Viu? Queria falar nada, não Mas eu acho que Não Não sei Pensando em fazer um churrasco Nossa senhora Não fala isso aqui Meu Deus do céu Era mentira A vaca Ficou tudo com a carne dura Vai ficar toda vaca louca aqui agora Tá toda desesperada É mentira Meu Deus do céu Não Ela tá brincando É uma piadinha Volta aqui Ih, o pinto fugiu de novo Não foi Foi a ovelha, mano Você tem laço? Eu? Nossa Sorte sua, tenho Vou te dar um Calma De presente ainda Não precisa nem devolver Cadê você? Cata essa ovelha e leva ela pra lá Pelo amor de Deus Não aqui, pega aqui Peraí Aqui dentro, ó Só abre a porteirinha Eu acho que eu consigo levar ela pra cá Mas fica aí, ó Tá no seu inventário já Beleza, obrigadão De nada Vai, Marivalda Não, mulher Oxi Ô, louco Aí Oxi Aí, foi Ó Isso Não vai ganhar raça hoje Muito mal criada Ah, os pinto O pinto fugiu Ah Meu Deus Não tá dando, gente Não tá dando Tá complicado Tá pior Que tá difícil Até cuidar das vacas Meu Deus Tá difícil Os animais tudo revoltados Com a vida Aí Agora comidinha 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 pros pintinhos também Aí Tudo alimentado Vocês poderiam vir pra cá Se a gente estiver da porta Por gentileza Meu Deus do céu Vai, vamos empurrar os pinto Vai Ai Não, não comece Tá difícil, hein Uma gracinha Meu Deus do céu, mano Eles parecem o passarinho do Twitter Ah Fugiu os dois Socorro Nossa senhora Meu Deus do céu, mano O que que eu faço agora? Calma aí que eu já vou aí te ajudar Só tô terminando de tirar o leite Meu Deus do céu Vai pra lá Era tão bom Quando você tinha três vacas Não Esse pinto tá dando trabalho Até a galinha Eu acho que eu não vou produzir mais galinha não Olha lá Fugiu tudo Me ajuda É sério Calma aí Eu tô terminando Meu Deus Cadê Nossa Entrou pro céu Eu não sei mais qual é o pinto Qual é o céu Mas não tem pinto no meu Tem? Tem não? Não sei Não Volta aqui Sumiu dois pinto meu Mas como é que entrou no meu? Não sei também Tá aqui ó Seus dois Posso? Só um Pega o outro O outro é seu Cadê? Tá na minha cabeça Já peguei Um pinto é seu Só tenho três Feche aí Sério? Corre, 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 corre Corre, corre, corre Olá, mano Não precisa abrir Você consegue pegar de fora Sai por aqui ó Pela outra porta São duas portas, viu? Só pra essa informação Ah é? Nossa, mano Tô passando mal Coloquei duas Por causa disso mesmo Ah não, galera Ah, eles só falam isso agora Ah, eu pensei que você já tinha visto Vamos dormir Vamos dormir Que não é ganho a mais Coisa tem que bater um papo com o ferreiro Aí, galera Voltamos aqui direto na sexta-feira Porque quinta-feira O ferreiro não trabalha E a gente foi me lembrar Quando eu estava Indo dormir pra quinta-feira Então a gente já cortou direto E vamos ter que esperar Nada ao horário do ferreiro funcionar Pra isso Eu vou mostrar pra vocês Aqui O apartamentozinho Do meu filho Com a filha do agente Eita Tem um monte de Zumbi aqui Você iluminou o teto? Não, o zumbi tá Do lado de fora Não, só pra saber Que as vezes Spawn em cima E cai pra fora Tipo dessas Não, acho que não Não iluminei o teto Mas esses aqui Não caíram não É que eles realmente Estão spawnando Do lado de fora Tem que iluminar Uns blocos Pra longe da cerca Pra evitar isso Verdade E aqui, ó Nesse local Estava spawnando Umas aranhas Atrás da igreja E elas estavam Ficando grudadas Aqui tentando pegar A freira E o marido dela Meu Deus Não acredito Aconteceu Nós temos agora O parente do mesmo sangue Sério? Olha isso aqui Que bonito O casalzinho Dormindo com o filho Nossa Bonitinho Muito bonitinho Olha essa gracinha Caraca Que parabéns Não vou acordar eles Estão dormindo Enfim, galera Eu coloquei essa cama aqui Tem o quadro Um sofazinho E outro quadrinho aqui Porque tava muito vaziozinho, né? E deixa os pombinhos lá dormindo Que eles estão com o filhinho Que bonitinho Estou em choque aí Mas ok, galera Seguinte Eu tô com as minhas plantações aqui E eu não sei se eu compro outras Não sei Tô pensando Como assim? Outras? Outras pra deixar de estoque no baú Se for precisar pra alguma receita Você comprou uma de cada? Não comprei ainda Esse é o problema Acho que seria bom Pelo menos pra essa receita Já que se, sei lá Se eu vou comprar então em breve Porque ainda vai demorar um pouquinho pra abrir E que hora que o ferreiro abre mesmo? É 10 horas? 10 horas 10 horas? Beleza Eu vou aproveitar que ele ainda não abriu Deixa eu comer aqui Ai E vou fazer umas compras na loja da galinha Fazer umas compras Eu não leio Ah, verdade Eu tenho que fazer compras aqui na loja do cara Qual o cara? O da ovelha? É Nossa, então já compra Tô aqui Ele abre as 10 Ah, é as 10, né? Da galinha Quem acorda cedo? Perfeita Claro que você pode ajudar Você pode me dar um pouco de ração de galinha Essa aqui tá boa E mais um pouco dessa daqui E vou pegar mais dois negócios desse aqui Deixa eu ver se tem espaço Aí, foi E agora, galera Ai, ela saiu Tá, sabe voltar pra casa Tudo bem Vamos ver aqui no ferreiro Vai dar 10 horas E o que eu quero fazer? Eu vou tentar dar o iron pra ele junto com o meu regador Pra ver se ele aceita Se ele aceita pra arrumar Porque a gente não consegue pegar iron do mod, né? Ou a gente Sim, a gente até agora não entendeu como é que faz lá na mina A gente já desceu mais e mais e mais e não apareceu nada Então, aí é meio complicado Mas vamos tentar aqui Vamos ver Ó, vai dar 10 horas contagem regressiva Para recuperar essa ferramenta Eu vou precisar de 10 minérios de prata Não é ferro Ah, é prata Meu Deus Poderia facilitar o nosso lado aí, cara Poderia facilitar muito Bom, galera Nem tentando É... Sei lá Bugar o negócio aqui Não deu certo Mancada Quem é essa menina aqui que tá com sono? Você quer jogar comigo? Oh, vamos jogar Meus pais me disseram para eu não falar com estranhos Oxi Quem é seu pai, guria? É o prefeito? Eu não vou mais falar contigo, né? Eu acho que é Meu Deus Mas essa menina é igual a irmã dela, né? Eles são tudo meio estranhozinho Mas até, ó Duduzinho é legal Oi, Duduzinho Duduzinho Daqui a pouco ele vai, sei lá Pular nas minhas costas Queria todo ser a Lep Mas, galera A gente vai encerrando esse episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabe Deixa aquele like, seu maroto Compartilha e comenta Porque é muito importante O canal da gente vai estar aqui na descrição Passa lá para estar conferindo o episódio anterior E o próximo episódio E dá um tchau para a galera, gente Falou, galera Beijos Um abração para todo mundo Bora metralhar o like Se apoia é importante pra caramba Compartilha as redes sociais para a galera lá E vamos que vamos E é isso aí, galera Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Muito obrigado a todos vocês que assistiram E até o próximo episódio Fui Partiu